Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, conforme prometido, o vídeo sobre Lionel Messi após a conquista da Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos, já te usar o Telegram, porque ainda quando eu estava no Catar, eu prometi, depois da Copa do Mundo, que eu faria uma série de vídeos nesta semana, ainda repercutindo a Copa do Mundo, repercutindo o que aconteceu lá no Catar. Já estou de volta aqui ao meu cantinho, aqui na Zona Sul de São Paulo, e vou começar esses vídeos que eu prometi falando, claro, dele, Lionel Messi. É fantástico, né? Fantástico o que a gente viu, que eu tive a chance de acompanhar de perto, muito de perto, lá no Catar, que foi o Messi chegando ao seu auge na Copa do Mundo, aos 35 anos, liderando a Argentina, um título que a Argentina esperava via 36 anos, e mais do que isso, ele conseguindo, numa Copa do Mundo, ser o jogador que ele foi na maior parte da carreira, o melhor jogador da sua geração, e aí, o melhor jogador desse século, e eu vou estender um pouquinho, o melhor jogador que eu, Vitor Sérgio Rodrigues, vim jogar. Eu costumo dizer que eu acompanho futebol de maneira crítica, né? Nem sempre como profissional, lógico, eu virei profissional de falar de futebol, se é que alguém é profissional de falar de futebol, né? Mas, enfim, eu vou trocar, eu ganho pra falar, escrever, analisar sobre futebol desde 2001, mas entendo que tenho uma condição crítica de lembrar de coisas, analisando mais criticamente, desde 1986, desde a Copa de 86, que coincidentemente foi a Copa vencida pelo Maradona, pela Argentina do Maradona, ou a Copa em que a gente costuma dizer, eu nem gosto dessa expressão, raramente uso, vou usar aqui pra reproduzir o que muita gente diz que foi a Copa que o Maradona ganhou sozinho. Essa foi a primeira grande competição que eu me lembro de analisar de forma crítica, de lembrar de coisas, de detalhes do jogo, e sempre que me perguntam qual foi o melhor jogador que eu vi jogar, eu sempre respondia Maradona. E agora, já de uns tempos pra cá, quando fica a pergunta o melhor que eu vi jogar, de uns tempos pra cá eu já vinha amadurecendo na minha cabeça, mudar que esse jogador foi o Messi. Porque o Messi, além de genial, além do cara que, pra mim, mais consegue quebrar a lógica do futebol com o seu improviso, com a sua capacidade de inventiva, com a sua habilidade, com a sua genialidade, com a sua capacidade de ver antes do que os outros, coisa que o Maradona fazia também, o Messi fez isso por mais tempo, né? Se você pegar do momento que o Messi começa a aparecer no time titular, no time profissional do Barcelona, ali pra 2006, ainda quando o cetro do Barcelona era do Ronaldinho, e até agora, até 2022, você vê o Messi jogando nesse nível por muito tempo, por um tempo incrível, né? Tirando a temporada passada, a temporada 21-22, que o Messi não jogou bem, pelo menos não jogou bem na primeira metade da temporada, na segunda metade já tava até um pouquinho melhor, mas foi uma temporada abaixo do que a gente tá acostumado do Lionel Messi, o Messi joga num nível fenomenal, num nível assustador, num nível de brigar pra ser melhor de todos os tempos, desde 2008, vai lá, desde a temporada 2008-2009, né? É muita coisa, é coisa que o Maradona não fez, carreira do Maradona, até pelas particularidades do Maradona e do personagem Maradona, ela é uma carreira de altos e baixos, ela é uma carreira de picos, né? Pico em 86, pico naqueles campeonatos italianos pelo Napoli, aí depois tem um pico ali em 90 na Copa, que ele nem faz uma Copa boa, nem se compara com 86, você tem alguns momentos ali no futebol argentino, mas, num geral, o Messi foi melhor por muito mais tempo que o Maradona, os dois são gênios, os dois têm uma capacidade incrível, então, hoje quando me perguntam quem foi o melhor jogador que eu vi, eu respondo sem nenhum tipo de dúvida, Lionel Messi. A outra, sobre, e aí, né, assim, nesse meu painel, tem há muito tempo, eu fiz esse painel aqui, tem uns, sei lá, uns 4 anos, sempre essa foto aqui, curiosamente, né, duas fotos de duas rivalidades que me marcaram muito, né, uma aqui, Magic Johnson e Larry Bird, eu sempre digo, né, o Magic Johnson é o meu jogador de basquete favorito, e essa daqui, Cristiano Ronaldo e Messi. E foi um duelo maravilhoso, foi um duelo, eu costumo dizer, os dois privatizaram o futebol mundial por, sei lá, 12, 13 anos, né, de 2008 até 2019, né, então, que aí são 11 bolas de ouro, né, são 12 bolas de ouro, eles ganharam, nesse período, eles ganharam 11, e aqueles não ganharam que o Modric ganhou, na prática, pra mim, quem merecia era o Cristiano Ronaldo, já falamos sobre isso, tem vídeo no canal, inclusive, sobre isso, e nada contra o Modric, porque eu sou um fanzaço do Modric, acho que até cabe fazer um vídeo dele nessa série aqui, é, então, assim, os dois privatizaram o futebol mundial, e com o título da Copa do Mundo, é, encerra-se também quem é maior, né, pra mim, nunca houve, assim, com todo respeito ao Cristiano Ronaldo, com toda deferência ao Cristiano Ronaldo, com toda reverência ao Cristiano Ronaldo, que é um, um extra-série de uma maneira incrível, pra mim, nunca houve dúvida, e falo isso já há 10 anos, só procurar nas minhas redes sociais, só procurar aqui no canal, falo há uns 10 anos, que pra mim, nunca houve comparação, pra mim, o Messi sempre foi muito melhor que o Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Ronaldo, ele é um cara tão fora de série, ele é um cara tão inacreditável, que mesmo do ponto de vista de talento, de habilidade, ele não tendo o talento, não tendo uma habilidade no nível do Messi, ele conseguiu rivalizar com o Messi, isso só diz a favor do monstro que é o Cristiano Ronaldo, então, assim, é, no ponto de vista de quem é maior, a Copa do Mundo, o título da Copa do Mundo, ele encerra o debate, porque, é, eu tô tranquilo pra dizer, e falo isso trabalhando numa empresa, como a TNT Esportes, que transmite, cujo, o principal carro-chefe é a Champions League, mas, a Copa do Mundo é o maior torneio do maior esporte do mundo, isso tá claro, a Copa do Mundo é o esporte, que todo mundo, é o torneio que todo mundo que joga futebol sempre sonhou em ganhar, é, é, é um, é um campeonato que muda, modifica o, o, o status do jogador, né, é, então, assim, e aí você vê isso pela, por vários fatores, a periodicidade, ser de 4 em 4 anos, então, tem gente que, o Marco Reus, por exemplo, ele praticamente nunca conseguiu estar bem numa época da Copa do Mundo, perdeu, ia ser campeão do mundo em 2014, não foi, ia pra essa de agora, não foi, então, assim, é, isso, o fato de você, é, mobilizar pessoas alheias ao futebol, a Copa do Mundo consegue reunir, é, mobilizar pessoas que normalmente não acompanham o futebol, pô, eu dou o exemplo da minha mãe, minha mãe praticamente não vê nada de futebol, mas ela para pra assistir a Copa do Mundo, é, o, o, o encontro das seleções, dos embates de cada estilo, de cada país, então, assim, a Copa do Mundo é o principal torneio, e, o Messi agora tem uma Copa do Mundo, e o Cristiano Ronaldo não tem, e provavelmente não terá, né, não sei como é que o Cristiano, ele disse que vai tentar, sabe, vai, que quer ir pra 2026, mas, enfim, não sei o que, o que seria, é, então, assim, esse título da Copa do Mundo, ele, na minha visão, ele coloca o, 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 o Messi, ele ratifica, né, melhor do que o Maradona, dos que eu vi, né, dos que eu vi, né, dos que eu vi, e pra mim, o maior jogador que eu vi também, né, é, ganhando uma Copa do Mundo da forma como ele foi, e aí, abre-se um debate, que eu, que eu nem vou ter aqui nesse vídeo, porque, pra mim, continuo achando, pra mim, não tem dúvida que o Pelé é o maior jogador de todos os tempos, até por ter essa Copa do Mundo três vezes, né, três, três títulos de Copa do Mundo, e abre-se muito fortemente o debate sobre o melhor de todos os tempos, e que eu acho que pode-se se debater, né, acho que eu costumo dizer, no basquete, você abre-se o debate de melhor de todos os tempos, aceita-se debater, né, entre, atualmente, entre LeBron e Michael Jordan, Michael Jordan tido como o melhor, também acho que é o melhor de todos os tempos, mas você tem esse debate lá, e ninguém morre por causa disso, por debater, né, e acho que abre-se um debate de quem é o melhor de todos os tempos, entre Messi e Pelé, acho que isso não faz mal nenhum pro futebol, você aceitar debater isso, tem muita gente que fala não, não, não aceito, não mexo nisso, não, não, acho que debater, deveria se debater sempre. Sobre a Copa do Mundo, cara, o que o Messi derrubou de mitos nessa Copa do Mundo, né, primeiro, líder, ele mostrou ser um líder gigantesco, e aí eu tenho que, que falar, assim, eu tava errado, né, eu cheguei a duvidar da capacidade do Messi de ser um bom líder, pela forma como o Messi abateu em alguns momentos, momentos difíceis, momentos de goleadas do Barcelona, então, assim, pelo menos do vestiário pra fora, a gente ficava com essa impressão, e a gente viu um Messi liderando, e liderando pelo exemplo, liderando pela fala, puxando o time, e sendo a voz do time, aparecendo em alguns momentos, fazendo coisas que normalmente ele não fazia, né, aparecer na hora da provocação, provocar, ser provocado, e lidar bem com isso, aquele embate lá com a seleção da Holanda, aquele momento que ele mete a comemoração assim, né, e que depois eu vim até descobrir, que era uma homenagem ao Riquelme, que era um ídolo dele, e que na Argentina tem-se a certeza de que o Riquelme foi boicotado pelo Van Gaal, então, assim, é um Messi líder, um Messi que sumia do jogo nos momentos de dificuldade, isso falei muito aqui, em vários momentos, e dessa vez a gente viu totalmente o contrário, né, nos momentos em que a Argentina estava pressionada, e a Argentina esteve pressionada, a Copa praticamente inteira, vale lembrar, a Argentina perde o primeiro jogo, e a Argentina começa um mata-mata na segunda partida da Copa, porque se ela perdesse para o México, o jogo foi 2x0 a Argentina, se ela perdesse para o México, ela estaria eliminada da Copa, na segunda rodada, na segunda rodada, e ali apareceu um Messi que faz o gol, chama, um jogo enrolado, num jogo que a Argentina não jogava bem, ele recebe ali naquela zona ali, de entrelinhas, traz para a esquerda e acerta o canto, depois dá assistência para o golaço do Enzo Fernandes, e que foi assistência ali, mas mérito tudo do Enzo Fernandes, mas o Messi dá o passe do escanteio curto, e ali a Argentina vive uma outra Copa. E aí tem vários outros exemplos de que ele não sumiu, no próprio jogo contra a Polônia, ele perde um pênalti, que poderia ter sido decisivo na defesa do Chesney, e continua, e não some no jogo, se apresentando, jogou bem mesmo, tendo perdido o pênalti, e aí por ali vai, contra a Austrália, desata o nó, contra a Holanda, joga muito, uma assistência pornográfica para o Molina, pornográfica, depois que a Holanda empata, ele aparece a todo momento para jogar, o que o Messi joga na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, na sedefinal contra a Croácia, foi um jogo menos complicado, o jogo menos complicado da Argentina na Copa, e na final, na final, o Messi faz uma partida soberba, partida inacreditável, assim, a partida do Messi, a forma como ele condicionou o jogo, a forma como ele apareceu, como ele explorou os pontos fracos da França, como ele confundiu a marcação da França, e como ele desatou vários nós, como o lance do segundo gol, o lance do gol do Di Maria, ele começa a jogada, numa ajeitada e uma passada rápida, para achar o Julian Alvarez, que depois acionou o Macalister no vazio, no lance do segundo gol, ele constrói e finaliza, na hora do rebote, do segundo gol, não, do terceiro gol dele, do terceiro gol da Argentina, e continuou aparecendo, jogando, levando porrada, aparecendo, então, assim, o Messi, na dificuldade, botou a cara e foi diferente, e foi diferente. E o Messi dos pênaltis, né, eu costumava, costumo, sempre costumei destacar, de pênaltis perdidos pesados pelo Messi, né, perdeu contra o Chelsea, perdeu contra o PSG, perdeu pela seleção argentina, então, assim, o Messi perdeu um pênalti nessa Copa, que foi contra o Chesney, e isso não impediu ele de voltar a bater, e não impediu ele de converter os pênaltis. Então, assim, durante muito tempo se questionou a capacidade do Messi tremer em pênaltis muito pesados, muito decisivos. Eu até fiz um tweet falando sobre isso, eu falei, pô, pra quem questiona a capacidade do Messi teculhão de bater pênaltis, isso acabou. Aí alguém respondeu assim, pô, mas ele nunca deixou de bater, realmente, quando eu digo teculhão, não é se apresentar pra bater, o Messi sempre se apresentou pra bater. Tem alguns pênaltis que ele, o jogo já tava muito decidido, ele deixou pra outro bater, deixou pro Suárez bater alguns pênaltis ali, até o próprio Neymar. Tem um pênalti que era muito pesado que ele não bateu, que foi o pênalti do 6x1, né, do então, que seria o 5x1 contra o PSG, que ele viu que o jogo era do Neymar e deixou o Neymar bater aquele quinto pênalti, quinto pênalti, o pênalti do quinto gol, depois o Barcelona faria o 6x1. No mais, ele nunca deixou de bater por não ter um aproveitamento numericamente muito bom, né, um aproveitamento mediano ali na casa, se eu não me engano, de 78%, não é bom uma batida de pênalti, não é um aproveitamento bom, e principalmente por alguns pênaltis em momentos pesados, né, e dessa o Messi. Não só se apresentou para bater, ele cobrou na Copa do Mundo um contra a Arábia, um contra a Polônia, um contra a Holanda, mais um na disputa de pênalti, um contra a Croácia, um contra a França e um na disputa de pênalti. Ele cobrou sete pênaltis na Copa do Mundo, fez seis gols, o pênalti que ele perdeu não fez falta, né, porque depois a Argentina ganhou da Polônia por 2x0, garantindo a vaga e o primeiro lugar do grupo, e... e pênaltis muito pesados, né, pênaltis muito duros, pênaltis de... especialmente os dois da batida, da batida de disputa de pênalti contra a Holanda e contra a França, porque a Argentina chega na disputa de pênaltis, tanto contra a Holanda quanto contra a França, como a derrotada, entre aspas, né, porque nos dois jogos ela abriu 2x0, tomou o gol de empate, tomou 2x2, assim, de forma relâmpago, relâmpago, e no jogo contra a Holanda a Argentina amassou no segundo tempo da prorrogação, poderia ter feito três gols no segundo tempo da prorrogação, com o Messi jogando demais, 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 e acabou indo para os pênaltis, e contra a França também, abriu 2x0, tomou 2x2, fez o 3x2, que seria o gol do título da Copa do Messi com o pé direito, né, o pé ruim, no caso dele o pé menos excelente, e aí foi para o disputa de pênalti moralmente com a sensação de derrotada, e o Messi fez lá o primeiro também, batendo lá com aquele jeito calmo, aquele jeito mais ali de deslocar, o pênalti que ele, quer dizer, ele teve um pênalti que ele deu uma porrada também, que foi contra a Croácia, que ele deu uma porrada no alto, o outro pênalti que ele deu uma porrada foi o pênalti que o Chesney pegou voando no seu canto esquerdo, então isso daí está sepultado também a questão das penalidades, no mais, uma Copa fenomenal, uma Copa fenomenal, sete gols, três assistências, muita gente diz, ah, dos sete gols, quatro foram de pênalti, pô, mas para mim, isso aí para mim não quer dizer nada, eu, por exemplo, se você me acompanha aqui, eu nunca diminui o Cristiano Ronaldo em nada por ele fazer gol de pênalti, porque para mim pênalti é muito mérito, o pessoal trata o pênalti como se fosse uma, não é, pênalti, vai lá e bate, pô, vai lá e converte, quantos perdem, a gente não critica o próprio Messi por perder alguns importantes, então vai diminuir ele, então para mim nada, não tem nenhum problema e a forma, as assistências dele, tirando a primeira contra o Enzo Fernandes, é uma assistência mais com mérito do Enzo Fernandes, as outras duas, o passe pornográfico que ele dá para o Molina e o passe, e a jogada antológica, que para mim acho que foi a melhor jogada da Copa que ele faz para o gol do William Alvarez contra a Croácia, assistências antológicas, então assim, é inacreditável, e aí ele chega a números, e você vê como é curioso, a Argentina poderia ter sido eliminada na segunda rodada, como eu falei, segunda rodada, o México ganha aquele jogo, a Argentina estava eliminada, se tivesse empatado, a Argentina estaria correndo grandes riscos no terceiro jogo, e aí mudaria o cenário, mudaria a postura da Polônia para o terceiro jogo, enfim, se a Argentina é eliminada no segundo jogo, o Messi ia se despedir da Copa com a sensação de fracasso, porque ele teria uma Copa em que ele ia terminar a Copa com seis gols e seis assistências, ele ia terminar a Copa sem fazer gol no mata-mata, se a Argentina é eliminada na fase de grupos e teve possibilidade, ele ia terminar sem fazer gol e mata-mata, ele ia terminar no geral com campanhas bem abaixo do que um jogador da qualidade dele poderia, apesar de ter ido a final em 2014, quando ele arrebenta na fase de grupos e joga bem no mata-mata, por isso que eu, por exemplo, sempre questionei muito o prêmio de melhor da Copa que o Messi recebeu em 2014, eu não acho que tenha sido um prêmio merecido, acho que o prêmio daquele prêmio ali eu acho que era do Aaron Robin, pra mim ele foi o melhor jogador da Copa, mas enfim, se a Argentina é eliminada ele ia ser, ele ia sair com esse rótulo de ter fracassado no maior palco, fracassado no maior torneio, e aí o, né, o se não existe, como o pessoal costuma dizer, ele vai sair da Copa como um gigante de Copa, a Copa que ele fez é uma Copa gigantesca, é uma Copa de 7 gols, 3 assistências, num geral ele vai a 13 gols e 9 assistências em Copa, é o jogador que mais se envolveu em gols e assistências na história da Copa do Mundo, ele deve ser superado pelo Mbappé, se bobear já na próxima Copa do Mundo, aliás, o próximo vídeo aqui vai ser só o Mbappé, mas nesse momento ele se despede da Copa como o jogador que mais participou de gols e assistências em Copa, 13 gols, 9 assistências, e fazendo uma Copa daquelas, dizer que ele ganhou a Copa sozinho, eu não vou dizer, porque primeiro que não gosto da expressão, permito usar para o Messi, para o Maradona em 86 e para o Garrincha em 62, para esses dois eu permito usar essa expressão com ressalvas, porque eu não gosto da expressão, acho que para um jogo complexo como o futebol você dizer que fulano ganhou sozinho eu acho um erro, mas o Messi não ganhou essa Copa sozinho, até porque tem o Dibbo Martínez que foi maravilhoso, tem a Copa do Enzo Fernandes uma coisa maravilhosa, a Copa do Julian Alvarez, a Copa do Depou, então enfim, mas é uma Copa de alguém que individualmente foi espetacular, o Messi sem dúvida foi o melhor jogador da Copa, ainda que o Mbappé tenha feito o que fez, e o Messi foi o líder, o cara, e ainda levantou o troféu, isso é muito grande, e aí é curioso, até escrevi isso no meu Twitter, o Messi há um ano e meio atrás, o Messi era o Messi fracassado com a camisa da seleção, era o Messi que nunca ia ganhar nada com a seleção, isso é um ano e meio atrás, até aquela mal fadada Copa América de 2021, que não era para acontecer, dada as circunstâncias sanitárias por conta do Covid, e o Messi e a Argentina vêm para cá para o Brasil e ganham, e mudam a história da seleção, depois ganharam a finalíssima lá, aquele torneio de um jogo contra a Itália, que se você, se não tivesse ganha a Copa, a gente ia até esquecer, nem ia falar muito dele, mas ganhando a Copa são três torneios seguidos, então você vê como a Copa do Mundo ela te ajuda a mudar a percepção de outros, de outros, de uma série de conquistas, e agora ganha a Copa do Mundo, tudo isso em um ano e meio, de um ano e meio para cá, ele saiu de fracassado, fracassado com a camisa da Argentina para um mito, um ídolo, maior artilheiro da história da seleção argentina, capitão de um título mundial, argentino que mais fez gol na história das Copas, argentino que mais deu assistência na história da Copa, então assim, espetacular, espetacular, para você ver como as coisas mudam, e como eu falei lá no meu Twitter, no meu Instagram, no dia, no dia da conquista, agora não falta mais nada para o Lionel Messi, não falta mais nada para o Lionel Messi, ele ganhou já tudo que disputou, ele ganhou pelo menos uma vez, todos os títulos que ele disputou ele já ganhou pelo menos uma vez, ganhou a Copa América, ganhou a tal da finalíssima, ganhou a Copa do Mundo, nos clubes ganhou todos os possíveis, dos que ele já disputou, acho que só não ganhou a Copa da França, ele disputou no ano passado e não ganhou, campeonato francês ele ganhou, então assim, não falta mais nada para o Messi, vários recordes, o jogador que mais entrou em campo na história da Copa do Mundo, enfim, não falta nada para o Messi, é incrível como a capacidade que tem de coroar essa Copa do Mundo tem de coroar uma carreira ainda que vitoriosíssima como a do Lionel Messi e tudo isso começou na minha visão num processo que se deu ali depois daquela Copa América de 2016 quando o Messi de forma humana ele fala desisto, desisto, eu vou me aposentar porque é muito um sucesso, é muito fracasso, é muita frustração, disse que ia se aposentar da seleção argentina, isso mudou pouco tempo depois na convocação seguinte ele já estava lá atendendo a convocação da seleção argentina e eu acho que isso mudou a história dele com a camisa da Argentina porque ali passou a ser um outro Messi, passou a ser um Messi mais vibrante, um Messi que passou a mais se identificar com as agruras e com as... com a montanha russa de emoções que é o povo argentino que constrói a... digamos a história do povo argentino ainda mais na história do povo argentino com a seleção e a partir dali ele mudou. Demorou a ganhar, isso foi na Copa América de 2016, ele chega a ganhar na seleção só no meio de 2021, mas ali já era um outro Messi, já era um outro Messi com a camisa da seleção, um Messi que vibrava mais, um Messi que parece até que era mais identificado com o ser argentino, né? Muita gente dizia, pô, o Messi tinha que ter escolhido jogar pela Espanha e tudo e isso nunca passou pela cabeça do Messi porque a identidade dele e ele sempre falou foi ser argentino, então não falta mais nada pro Messi. O melhor e o maior que eu vi conseguiu tudo. Ele, como pessoal, a galera mais jovem, como o meu filho costuma dizer, ele zerou o game. O Messi zerou o game. e por isso, pela grandeza, pela coisa enorme que a gente viu muito brasileiro torcendo pro Messi e por tabela pra Argentina, pro Messi poder chegar nesse momento. O Messi zerou o game com o título da Copa do Mundo e eu sou muito grato e sou muito feliz por ter visto a carreira do Messi inteira. Desde lá, desde do primeiro gol dele com a camisa do Barça naquela assistência por elevação do Ronaldinho, eu acompanho essa história o tempo todo. Muito feliz. Obrigado, deuses do futebol. Obrigado, Lionel Messi. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo espalhando seus grupos no WhatsApp e no Telegram. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.